Bem sei eu Que tudo podes Nenhum dos teus planos Pode se frustrar A vontade é tua Que a minha vida em tuas mãos está Nenhum dos teus planos Pode se frustrar Nenhum dos teus planos Pode se frustrar Não se frustrarão Não se frustrarão Os planos de Deus Ninguém impedirá Pode o vento soprar A terra pode se abalar Mas os planos de Deus Ninguém impedirá Pensei eu Que tudo podes Nenhum dos teus planos Pode se frustrar A vontade é tua E a minha vida em tuas mãos está Nenhum dos teus planos Nenhum dos teus planos Pode se frustrar Não se frustrar Não se frustrar Não se frustrarão Não se frustrar Não se frustrarão O plano de Deus Ninguém impedirá Pode o vento soprar A terra pode se abalar Mas os planos de Deus Mas os planos de Deus Ninguém impedirá Ninguém pode te ajudar Ninguém pode te levantar Mas se Deus tem um plano contigo Ninguém impedirá Quando passares pelas águas Quando passares pelas águas Eu estarei contigo, filho Quando passares pelo fogo Ele não te queimará Mas eu estou contigo Eu estou contigo Eu estou contigo Eu estou contigo Não temas, filho meu Não temas, filho meu E se o teu barco parecer Que vai naufragar Está balançando Pra lá e pra cá Está causando medo Em teu coração Está causando doida Cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí Andando sobre as águas Parece que é Jesus Andando sobre as águas Está dando uma ordem Para o vento Sou eu dono do tempo Sou eu dono daqui Sou eu dono do mar Sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Ninguém pode te ajudar Ninguém pode te levantar Mas se Deus tem um plano contigo Ninguém impedirá Ninguém impedirá Inscreva-se Não tem um plano contigo Não tem um plano contigo Não tem um plano contigo Mas se não tem um plano contigo Ninguém pode te ajudar